Cervezão especial de aniversário do DJ Jonas Gadorzo Com as tops do momento Um trigo digital Cervezão especial de aniversário do DJ Jonas Gadorzo 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 O CD mais esperado chegou CD de aniversário do DJ Jonas Gadorzo Cervezão especial de aniversário do DJ Jonas Gadorzo DJ Trico Cervezão especial de aniversário do DJ Jonas Gadorzo 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 Puti as gatas da fatela Só de whisky Red Bull Que a menina gosta A tua língua é meu estado Chovendo proposta Tem a loura e a morena querendo ficar A ruminha pretinha querendo me abarca No mundo da Central Divulgando os melhores CDs de Macabá DJ Trico DJ Marcos Mixer Som Mime Precioso Dona Neura Dona Neura, a matriarca da família Cardoso Para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz Apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz Apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz Rave no escurinho, dobra que lançou Chuta o DJ e a putaria começou Rave no escurinho, dobra que lançou Chuta o DJ e a putaria começou Bota a mão na parede, se não tem parede, tu bota no chão Bota a mão na parede, se não tem parede, tu bota no chão Vai, 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 na posição Drico Digital DJ Jonas Cardoso e DJ Frank Silva Juntos sempre Drico Digital Tchau! Aí brinco digital, toca aquela música lá que tá todo mundo cantando Vai ver que um dia a gente se encontra Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Classic moleque doido de Macapá Eu te peço, então volta Vota, 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 vota DJ Ud é o brabo, porra Seleção especial de aniversário do DJ Jonas Cardoso Com as tops do momento Aguardem o CDzão volume 8 Os prêmios do mix Do DJ Saulo Show e DJ Wesley Não dá Quanto mais eu lembro, mas eu quero chorar Fico na esperança de você virar Tô louco de saudade, eu queria voltar DJ Saulo Show e DJ Wesley Prominhe pra você que nunca voltou DJ Gringo Põe aqui nós fuma louco Tinha bala fita, mim lua do sul Vê quem vai dormir comigo É que é de isso que eu gosto É que é de isso que eu não canto O famoso bebê do sacote Bebida, cavalo, pra E lá no final do ano E voada com as perversas Só o que vai te pensar Que vai indicar Puxei na minha cuca, linha O cinza de pemeca Desce na boca Vê quem vai falar DJ Josué Média de verão é rei no baile do toze Droga e orgia, todo mundo louco hoje Aí não dá pra passar, que eles ficam parados Aproveita o vulgo pra dar o nosso rabo Aí não dá pra passar, que eles ficam parados Aproveita o vulgo pra dar o nosso rabo Tô louca de lanta, chama Que minha boca balança, tô louca de lanta Chama, ó, que minha boca balança Aí, o que acontece em Vegas? Morri em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo com as ideias, porra O que acontece em Vegas? Morri em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo com as ideias, porra O que acontece em Vegas? Morri em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo com as ideias, porra O que acontece em Vegas? Morri em Vegas DJ Alex, DJ da galera A partir de hoje tu não é mais rapariga Você é lá e eu te mando aqui Tricu Digital DJ Sábio Produções DJ Jonas Cardoso e Guerreiro João Aqui é a diferença, você sente a cada música O conto de faca e o tarteiro Sobe e sem nada, cabeça e dinheiro Amar uma princesa, a vida na terra Mas tem certeza que nada é pra ela Liga meu beijinho, que se gostou da Maria DJ Sábio Com todo carinho, que me faz a rir Liga meu beijinho, que se gostou da Maria Com todo carinho, que me faz a rir Liga meu beijinho, que me faz a rir Liga meu beijinho, que me faz a rir Liga meu beijinho, que me faz a rir Você exige Meu coração vai ser você Já faz muito tempo que eu não sei o que amar Já faz muito tempo que eu não sei o que amar Ô minha linda ciberela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar Ô minha linda perna Já faz muito tempo que eu Ô minha linda D.D. Jonas Cardoso Junto e misturado com os primos do mix de Macapá As definições de rock foram atualizadas DJ Jazinho Produção DJ Jazinho Produção DJ Jazinho Produção Fica o digital Ai droga O menino digital que tá tocando Já bateu meia-noite, eu vou partir pra rua Já bateu meia-noite, eu vou partir pra rua Eu vou lá pro bailão pra ficar escutando a chuca Aquelas que tá embrasada, rebolando a bunda Eu vou lá pro bailão só pra escutar a chuca Chegou o final do ano novinha vou te dizer Pode vir, fica de quase, eu vou botar em você Vai botar, vai botar, vai botar firme em você Vai botar, vai botar, vai botar firme em você Então vai botar, vai botar, vai botar firme em você Então vai botar, vai botar, vai botar firme em você Pode vir novinha, o coro vai se ver Praça do Motoboy, peças e acessórios para a sua moto Avenida Pedro Lazarino, com Santos do Morro Novo Bodecerão, próxima caixa d'água DJ Jazinho Produção Esse é o DJ Jazinho Sentiu a pressão? Sentiu a pressão? Salve, salve, salve DJ Trico Digital E aí Jazinho Produção Trico Digital Seleção especial de aniversário do DJ Jonas Cardoso Não mais firme logo Tu me tienes ojo, yo vou contigo Tu me tienes ojo, yo vou contigo Tu me tienes ojo, yo vou contigo DJ Jazinho Produção DJ Jazinho Produção Yeah, you never said a word you couldn't send me know that I Don't think I could forgive you See, our word is slowly dying, I'm not wasting all your time Don't think I could forgive you Yeah, our hands will take more wrinkle and our hair will be free Don't think I could forgive you And see, the children are starving and their houses were destroyed Think they could forgive you Hey, when seas will cover lands and when men will be no more Don't think you can forgive you Yeah, when, now just be silent so my life won't be over Don't think you won't forgive you Yeah, you never said a word you couldn't send me know that I Don't think I could forgive you See, our word is slowly dying, I'm not wasting all your time Don't think I could forgive you Yeah, our hands will take more wrinkle and our hair will be free Don't think I could forgive you And see, the children are starving and their houses were destroyed And on the same day DJ Zezinho, for the song DJ Zezinho, for the song DJ Jazinho Produção Se tu babar bem, dá pra mim, se eu não conto pra ninguém Dá pra mim, se eu não conto pra ninguém Pelo menos um bababá dá pra mim Se tu babar bem, dá pra mim, se eu não conto pra ninguém Dá pra mim, se eu não conto pra ninguém Esse é o DJ Jazinho, sentiu a pressão Explode o bagulho DJ Jazinho Produção É assim, é o DJ Jazinho Sentiu a pressão? Sentiu a pressão? Liga e jazinho Produção Griganejado Tchau, tchau. 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 Obrigado, meu Deus Obrigado, meu Deus